e aí pessoal beleza aqui é o souza estamos aqui diretamente de nord france e voltando aqui nessa nessa fábrica aqui onde nós começamos um processo do episódio 36 que foi feito lá naquela naquele local lá onde as produzimos uma bebida lá engarrafada que eu acho que é a marvada da cachaça né e agora vamos fazer com segunda parte é como eu já tinha dito no episódio anterior mas ia fazer a segunda parte desse episódio aqui e é para fazer a marvada da cachaça que eu acho que é a cachaça aqui mesmo então vou lá de que que vai precisar a gente trazer pra cá no painel que nosso painel que ele está pedindo gente parte vazio o calton parte né pede a água e pede o outro se pede de parte né que é parte de frutas né frutas e o açúcar beleza então nós vamos lá para a nossa série pegar nosso equipamento começar a transportar o que é em parte depois nós trazemos a água aí e o que precisa trazer mais aí que seja separado deixa eu ver não é só só água que em tanque o restante é tudo em parte então nós vamos lá para a nossa sede para buscar esse material aí tá aqui foi feito o nosso produto não é um produto final da última última episódio foi a parte 1 desse episódio que foi a cachaça delícia de de cereais né é cereais aqui na cachaça de frutas e cereais beleza agora nós vamos produzir a cachaça de frutas vamos lá vamos lá para a nossa série buscar equipamento e já vão gostar transportar o nosso produto estamos aqui na sede vão pegar a nossa carretinha lá né nosso cavalinho vamos pegar o mesmo vamos trabalhar com o mesmo tipo de aplicamento vamos pegar o carregador automático aqui da caterpillar que nós já tenho feito trabalho com ele vamos continuar fazendo com ele mesmo primeiro nós vamos lá no na serralheria buscar os pallets vamos lá pegar o pallet chá que é melhor o que a a a o já que é? tá 4 o o o o Legal, da hora, essa é a parte 2 do episódio 36, como já tinha dito, que não dá para fazer um episódio só, os dois processos, que ia demorar muito, ia passar muito de 30 minutos, e vocês viram que logo no primeiro episódio, dessa primeira parte desse episódio, já deu uma encrenquinha lá com o caminhãozinho, nós engasgamos o camarada lá na ferragem, ficou parado, travado para se retirar, então vai que acontece também, né? Vamos pegar o quadro vazio aqui, vamos encher, vamos pegar daqui mesmo. Um, beleza, já deu. Bom, o Carlton Park chegou o açúcar, eu vou pegar menos, porque a gente já viu que sobrou lá, e tinha que colocar do outro lado, né? Então, para não deixar sobra, eu vou colocar menos. Deixar com uns 3 a menos aí, em cada um deles, pelo menos não sobra nada, não tem problema aqui, fique faltando. O caminhão decolou aqui. E aí, já estou, vou pedindo aí para vocês já, quem está novo aí, quem está chegando agora nos meus episódios aí, já se inscreva no canal, dá aquele clique aí no inscreva, assim, já se inscreva no canal, para você ficar por dentro. Ativa o sino aí, que é para receber as notificações novas aí, para o nosso canal, né? Não adianta só se inscrever, tem que ativar o sino também, que é para você estar por dentro aí dos nossos episódios. E, principalmente, dá aquele like para a gente, meu pessoal. Dá aquele like aí para ajudar o nosso canal aí, hein? Quebra essa onda aí para a gente dar aquele like legal aí. E faça o comentário aí, pessoal, o que eu posso melhorar, o que você está gostando, o que você não gostou, o que você achou que não ficou legal no canal aí. Dá um toque aí para poder me ajudar aí a desenvolver melhor esse canal aí, cada vez mais, ficar melhor, mais engranadão. Que em breve nós vamos estar aí com o Farm 19 aí, já no lançamento, já postando o episódio aí do Farm 19, hein? Então, você que está me acompanhando aí, se prepara para o Farm 19, que às vezes, chegando em novembro. Em novembro, então, com tudo nele, hein? Chegamos aqui. Vamos colocar a primeira parte aqui, certo? Aí, beleza. Deu? Deu? Acho que deu. Deu nada, só de um placinho. Beleza, foi. Agora nós vamos lá buscar o açúcar. Depois vem pit-pint, né? A saída aqui é ruim, é apertada. Atrapalha a gente manobrar. O açúcar está próximo. Está pertinho, está tudo pertinho aqui agora. Espero que vocês estejam gostando aí, tenha gostado da série aí, pessoal, de Northside Science, que a série está acabando. Nós já estamos no final da série aí do Northside Science aí, em parte de processos, né? É que eu devo continuar fazendo uns cinco, seis episódios aí, mas é a parte. É um episódio de trabalho que eu vou estar fazendo. O que é uma surpresa que eu vou estar fazendo no canal, do que que eu vou apontar aqui. Vou pegar mais um pouco do lado aqui, né? Tem muito pouco. Vou pegar mais dois só. Então, pessoal, é, como eu estou falando, é, os episódios foram todos feitos, né? Todos os processos de fabricação que tem que ser feitos, que eu já fiz. Agora, vou partir para uns outros episódios aí, que é paralelo, né? Que é aleatório do trabalho do dia a dia, mas só que vai ser um jeito diferente, tá? Aí, na hora, vocês vão ver as surpresas aí que eu vou estar apontando aí. No total aqui, pessoal, está dando trinta e nove episódios, tá? Trinta e nove episódios, né? Só que tem episódios, como esse de hoje, que está dividido em duas partes, né? Ou três, é, acho que é duas e de três que tem. Então, eu, é, no todo aí, deve ter uns quarenta e cinco episódios que foram feitos, tá? Desses quarenta e cinco aí, uns quarenta episódios, eu digo para vocês que uns quarenta episódios foram em processos de trabalho com fábrica, tá? Seja fábrica, animais, essas coisas todas aí. Foi feita de processos, tá? É, fazer as cilagens, essas coisas todas, do mapa que tem de geral para a gente produzir. Então, foi um processo de uma série bem longa, né? De quarenta e poucos episódios, com bastante trabalho, gente, de fabricação. Então, esse é um mapa muito bom, eu digo para vocês, é muito bom esse mapa. Aconselho que vocês baixem ele, tem eles aí para vocês jogarem, acompanhem, se quiser acompanhar a minha série todinha, acompanha ela aí, que está bem, bem feitinha a série, do caminho que você tem que tomar aí, para você poder estar seguindo os seus passos, né? Então, está sendo muito legal. É uma pena que já está acabando, né? Vou dar uma engasgada aqui. É uma pena que já está acabando a nossa série. Eu, provavelmente, vou fazer mais uns episódios aí, a parte, como falei, aqui na série minha, só que com um nome diferente, que vocês não estão vendo, vai ser, se não me engano, vai ser timeslapse que eu vou estar fazendo, tá? Não vai ser com áudio da minha fala aí, mostrando o que eu estou fazendo. Em cima vai ser uma timelapse que eu vou estar fazendo. Vai ser uma sequência de episódios aí assim. Aí, depois, eu finalizo e é bem provável que eu vá começar com um período aí, não é, né, considerado para fazer 100%, em um outro mapa aí, tá? Porque eu creio que assim que lançar o 19, o 19 eu já vou, eu já vou, eu vou estar ainda fazendo série aqui, episódios, no sério de um outro mapa. Então, é bem provável que eu pare até, né? Mas eu vou estar fazendo algumas coisinhas aí, diferentes aí, para vocês poderem ver. Vou rolar alguma coisa aí, diferente, sei lá, vamos ver, vamos ver que vai dar para rolar. Olha só, tá bom. Claro, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. É, vai ficar muito legal. Vamos torcer que no farm 19 eles lancem esse mapa lá também, e o Preacente Vale, né, vocês lançarem lá também os dois, eu vou baixar os dois, eu vou fazer uma série lá. Vamos ver o que vai estar de diferente nesses mapas, né. Esse mapa tá muito bem elaborado, eu já peguei as outras versões desse mapa mesmo, que não tava legal, mas essa versão desse mapa, que tá muito boa, o cara que elaborou esse mapa, que produziu ele, tá de parabéns. Se eu não me engano, eu tenho que dar uma pesquisada, tem que poder elogiar também eles depois, se eu não me engano, eu tenho que dar uma pesquisada, tem que poder elogiar também eles depois, se eu não me engano, uma elogia para eles, ver um agradecimento, porque, se eu não me engano, tem uma bandeira deles aí no mapa mesmo, eu acho que eles, eu vou pesquisar direitinho, depois eu passo para vocês, quem foi que ia para usar esse mapa, que tá de parabéns mesmo, porque ficou muito legal esse mapa. Beleza, aqui deu o joinha, foi todos ali, ó, tá faltando, tá faltando a fruta, vamos lá pegar a fruta agora, beleza, tá esquecendo a fruta já, gente, o principal da bebida tá faltando, não tá esquecendo. Fruta pra cá, eu já deixei preparado, ajeitadinha já, frutas. Aí depois eu levo essa equipamentar para a sede, guardo e pego o tanque, com a água que já tem lá e trago o tanque com a água. Já são 15 horas e 14 minutos, o tempo aqui voa, gente, a gente nem vê. Eu deixei tudo isso queiminho aqui já, gente. Para a gente poder não perder muito tempo. É chato ficar manovrando aqui, né? Tá louco. Não tô afim de ficar perdendo o tempo aqui não. Beleza, espero que não flote, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, quinze, beleza, ó. Eu peguei 3 ou 4 partes de cada tipo de fruta, tem 1 que foi 3, 1 que foi 5, 1 que foi 6, 1, 2, 4, 4, 8, 3, 2, 4, só 1 que foi de 3 partes, mas eu peguei um tipo de fruta de cada um. Não peguei só uma fruta só, peguei uma de cada, então não vai ter pinga lá com todo o sabor de fruta, beleza, eu vou encher a cara depois, cachaça neiga, a marvada pinga aqui me atrapalha, vamos produzindo pinga aqui hoje, eu tenho certeza que é pinga aqui, ninguém tinha na cabeça que é pinga. Porque quando você vai puxar na pesquisa o que é que produz aqui, ele dá partes de frutas e partes de cereais, e não dá uma posição para você, se é agarrapamento, o que é que sai no produto final. Aqui é ruim poder estacionar aqui, poxa, eu sonoro 10 quadrados mesmo, né velho, é só o que eu podia fazer aqui, um, porque esse cara aqui, ele joga para trás também, né, aí, é mais fácil de sempre fazer isso aqui. Eita, que merda que eu fiz, puta que pariu, ai meu Deus do céu, devia continuar do meu jeito, tá, velho. Vou ter que pegar aquele cara lá, ó, você vê como faz coelho, ó, cacetada, viu, quer inventar, né velho. É, meu filho, tente, invente, faça diferente, é mais pra frente. Mais pra frente, não é agora, vamos posicionar de um jeito. Ó, foi tudo lá, certinho, poxa, pra que inventar logo, né, agora você vai lá pegar o outro que ficou solto lá atrás. Mas, pelo menos, eu não sei se vai dar pra entrar, só vai dar pra trás. Só vai dar, tranquilo, só tem que saber com que vai entrar. Tem um cara aqui, gente, eu tenho que pegar ele. Nossa merda aqui, né, me pego, não dá pra vir. Só se eu pôr por dentro, melhor. Olha onde veio parar o pátio aqui. Poxa vida, viu, velho, fala pra você, meu. Tá. Não sei. Olha, olha, olha o que eu tô fazendo, só. Sai daqui, viu. Tá. A merda que eu fio, velho. Tá. Puta, velho, cara. Olha o que eu sei aqui, mano. Tá. 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 Você vai tirar essa carreta aqui, cara. Depois, você dá um jeito de pegar aquele negócio ali. Tirar a carreta eu tirei, gente. Não estou a fim de perder tempo agora aqui não. Achei de fazer cagado por hoje. Pelo amor de Deus. Este episódio aqui não faltou cagadinha. Agora vamos pegar a nossa carreta de água. Só falta água. Já levei açúcar, já levei todos. Só falta água agora pessoal. Já me livre desse episódio. Já me livre desse episódio cagado hoje. Onde você vai? Copa água. Pegar água. E jogar água. Pegar 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 água. Beleza, a última matéria-prima está sendo jogada aqui, tá? O restante estão todas lá. Beleza, está tudo ali. Não vai ser real aqui, nem aqui, no caso é frutas. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Apesar da nossa ratinha caber em duas partes do episódio, né? Essas tapaiadinhas que acontecem a vida da gente, que é normal, né? Espero que vocês tenham gostado do episódio. Já começou a produzir já, gente, né? Já começou a produzir ali. Uma balhadinha lá pra ver. Beleza, já começou a produzir ali já. Vamos chegar ali pra gente ver. Já está em processo. Já está sem fumacinho em cima da casinha lá, da chaminhada. Eu acho que é pinga mesmo, gente. Porque, olha, você está sem fumaça, porque está tendo fermentação. Está fermentando o material lá e fazendo a pinga. E está com um cara de pinga mesmo, porque isso aqui está parecendo que as portas estão assim de alambique, né? Olha lá. É pinga mesmo, gente. Olha só. Olha, isso aqui é legal, hein? Olha como ficou. Diz que saiu todos os sabores, né? Está aqui, olha. Todos os sabores. Beleza, gente, está feito o processo do episódio 36, finalizado o episódio 36 em duas partes que nós fizemos. Espero que vocês tenham gostar. Já dá o like, hein? Não se esqueça do Marvado no like. Mete o dedão aí no like, gente. Dá o like. Mete o dedão no like aí, pessoal. E vamos aí para o episódio 37 agora, hein? Que vai ser lá na sede agora. Os últimos três episódios vão ser lá na sede, tá, pessoal? Não vai ser fora da sede. Nós vamos ficar dentro da sede nos três últimos episódios da série. Falou, minha gente. Até o próximo. Falou. Fui. Tchau, tchau, tchau.